Fala seus loucos, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias, mais uma vez estamos aqui e vamos falar sobre essa série nova da Netflix chamada Cidade dos Mortos, onde eu pensei quando eu vi, digamos, não é Tombineio, não sei como posso chamar de Tombineio na Netflix, mas eu vou chamar de Tombineio, a fotinha ali, aquela fotinha thumb deles ali com uma menina com o olho branco, eu pensei que era uma série baseada em zumbis, mas não, eu vi que é uma série, não tem nada a ver com zumbi, uma série meio que uma ideia de um coronguinha, um coronguinha, então, é uma série russa, é uma série russa onde do nada estava vivendo suas vidas e tal, lá o cara ser gay, e tinha um amigo muito do babaca lá, e eles estavam vivendo as vidas dele, normal, ele tinha uma ex-mulher, um filho com ex-mulher, um filho autista, e tem uma menina lá, que é filha do amigo babaca dele lá, que é porra louca, bebe, mostra os peitos pra todo mundo, quer dar pro menino autista, uma loucura, não deve entender um pouco essa fascinação dela, mas não sei se ela gosta de um moleque ou não, ou se ela só quer, é mesmo só tentar ele, né, pra fazer zoeirinha, mas tirando isso, é uma série onde acontece do nada uma espécie de uma doença, uma doença forte que infecta rápido, se espalha muito rápido, uma espécie de coronavírus, só que mais forte, onde as pessoas que são infectadas, né, não pode ter contato físico, né, o contágio é pelo contato, pelo espirro, né, é uma coisa que o que estamos vivendo hoje, né, e daí a Rússia começa meio que se isolar e querer meio que fazer em quarentena e tal, daí começa aquela loucura, né, mas aquela loucura, só que a gente não acompanha todo mundo, a gente acompanha só esse ser gay, né, meio que não mostra muito o que tá acontecendo no resto da Rússia, mas mostra sim o que tá acontecendo na vida dele, né, como esse ser gay fala assim, ó, pô, descobriu isso aí, vamos vazar daqui, né, vamos vazar porque vai dar ruim pra nós aqui, vamos se juntar a vazar, beleza, e eu pensei que ia ser zumbi, mas na verdade é um vírus, né, então as pessoas que são infectadas por esse vírus, elas ficam com o olho branco e passam esse vírus pra outra pessoa, né, no caso ele é altamente infeccioso, então é bem difícil escapar, se você tiver contato provavelmente você vai ser infectado, então eu não explico ainda a origem do vírus, ainda tem o episódio que eu tô vendo, né, mas simplesmente começou e eles, pra marcar as pessoas, jogam tinta na pessoa, tipo a pessoa é... não deu interesse, a pessoa morre ou só fica muito doente antes de morrer e espalha rápido, eu não entendi muito bem ainda, porque eu não cheguei a ver, ele não focou muito na doença, focou mais na sobrevivência, no que essas famílias estão fazendo pra sobreviver, daí o ser gay decide, ó, vamos vazar daqui, vamos vazar daqui, daí o pai dele aparece lá no meio da noite, né, e tá, beleza, né, daí ele disse, ó, vamos vazar daqui, vazar daqui, só que, enquanto isso, eu não sei se aquele, vem chegando umas tropas, né, de carro, eu não sei se são soldados ou se são, é, bandidos ou são mercenários que acabaram aproveitando a situação já pra poder, é, já matar os outros, roubar os outros, né, não sei nem se era um exército russo, uma coisa assim, ou se é o governo, assim, ó, manda evacuar todo mundo, quem não tiver evacuado, vocês podem matar, ou o pessoal ali é corrupto mesmo, tá fazendo isso porque quer, mas aí chega uma espécie de exército lá, sei lá, Deus o quê, que começa a entrar nas casas de pessoas, expulsar as pessoas e roubar elas, quer estuprar as mulheres, assim, bem vagabundo, né, daí eles entram na casa daquele amigo babaca dele, o cara tenta estuprar a mulher que tá grávida, daí a menina porra louca vai lá e mata o cara, daí eles conseguem escapar, daí o outro soldado que tá vem invadindo a casa do ser gay, toma um tiro do pai dele e morre, daí eles acabam escapando de casa e conseguem fugir desse exército, mas o exército, né, um daqueles caras daquele exército, falam assim, mataram meu irmão, mataram meu irmão, né, um daqueles caras daquele exército, falam assim, mataram meu irmão, vamos baixar esses filhos da puta e vamos matar ele, não sei o quê, e eles começam a caçar essa família do ser gay e do família idiota dele e o pai dele, e beleza, eles estão indo lá e tal, daqui a pouco começa a dar pau num carro, eles, pô, agora a gente precisa fazer uma chupeta aqui na bateria e tal, aquecer pra ligar o carro de volta pra gente poder continuar na sua estrada, daí esse amigo babaca dele tenta fugir, é, isso nos episódios que eu tô vendo, né, tô meio que resumando, resumando, resumindo tudo, tudo que tá acontecendo na série, daí ele tenta fugir, daí acaba se dando mal, ele acha, no meio do caminho ele acha esse exército, ele se esconde, o exército vai lá, rouba o carro dele, ele se fode, fica a pé sozinho, pede ajuda pro ser gay, o ser gay vai lá ajudar ele, vê que ele tava fudido na vida e que ele ia fugir, daí eles levam ele até um posto, e no final faz conta ele lá, vai no posto, daí um cara espirra, eles matam o cara lá, os cidadãos tão todos desesperados, né, um cara dá um espirro pro seu lado, o outro já puxa um arma que ele dá um tiro na tua cara já, porque na série o pessoal tá tudo desesperado, né, a doença tá se espalhando muito rápido, o pessoal tá, fica desesperado, então eles matam um cara lá que era inocente, não tava doente, daí o ser gay chega lá, deixa aquele amigo babaca dele lá com a família, né, depois ele volta pra ajudar, só que esse cara do posto, né, queria estuprar a filha dele lá, acho que é Paulina, Paldina, pra algum nome assim, acho que é Paulina o nome dela, né, que ele viu ela lá e ficou toda interessadinha, a menina é, tipo, deve ter uns 18, 19 anos, e o cara do posto, ó, te deu gasolina, você deixa, não fala isso diretamente, mas dá a entender que, tipo, deixa eu dar uns pegos na tua filha e daí tu consegue, eu posso te dar gasolina pra eu te pegar um carro ali do cara que morreu e vazar daqui, daí o cara, não, não, não quero ficar sem isso não, daí o cara começa a chegar, ele puxa a arma, manda ele todo mundo embora, né, eu pensei que ele ia, tipo, puxar a arma e pegar a menina, tentar pegar a menina na força, né, e dá um rolo desgraçado, mas não, o cara só expulsa eles, eles ficam ali pelo posto, daí o ser gay volta pra ajudar eles, e vai lá, chega lá, ajuda eles, né, e fala, ó, vocês erraram e tal, ele pede desculpa e tal, né, e eles bolam um plano pra poder invadir onde o cara, esse cara dono do posto tá, pra ele poder roubar a gasolina do cara do caralho também, beleza, eles vão lá e vengando aí, ele vai lá e invade, rouba a gasolina dele, né, e vão vazando. Então, até agora eu achei a série interessante, eu pensei que teria zumbi, na série eu pensei que seria bem diferente, né, eu pensei que ia ter zumbi, que ia ter uma doença, uma coisa mais relacionada a zumbi, ou infectado, pra não dizer zumbi, infectado, mas não, é uma doença mesmo, tá infectando, tá matando as pessoas, tá sendo, se espalhando muito rápido, não mostrou em outros países, mostrou por enquanto na Rússia, não sei se vão relatar os países, se vai ter uma cura, se vai ter uma origem, né, se eles vão falar alguma coisa de origem, né, mas eu achei a série bem legal do Netflix, assim, diferente, e pra mim só demonstra o que é a natureza humana mesmo, né, a natureza humana, assim, no momento que eu acho também que ia acontecer uma coisa dessa, uma doença mais letal que o coronavírus aí, né, e que começa a matar muita gente, a gente vai acabar mais, muita gente vai querer matar os outros que se ajudar, né, ou se isolar e uma pessoa que tá pedindo ajuda, vai lá e ia matar ela, o ser humano é um ser egoísta e não vai querer ajudar ninguém, provavelmente, né, vai ficar assim, eu acho. Então é isso aí, galera, recomendo pra vocês verem a Cidade dos Mortos, que mais vezes tire suas conclusões e é isso aí.